Olá rapaziada, mais um vídeozão pra vocês aí do Logos, certo? Vamos iniciar mais um vídeozão, rapaziada, vamos correr, tá chovendo, vamos tentar o pneu do Logos Então bora que bora, acompanha o vídeo aí Galera, aqui o pneu do Logos estourou esse pneu aqui, ó Vocês acompanharam no vídeo anterior aí, que a suspensa do Logos não quis subir E pegou na caixa de roda, ó, acabou com o pneu, ó, aramezão, ó Vou tirar aqui, vou mostrar pra vocês, tá chovendo Então vou merder o macaco aqui rapidão e vamos tirar esse pneu e vamos levar pra arrumar Bora, bora, bora Rapaziada, coloquei esse outro pneu aqui pra poder, o carro não ficar, né, sem roda aqui Com risco de cair ou algo do tipo Então tá o macaco, tá a roda presa, né, com dois parafusos e tá na rampa Então só pra ficar mais seguro aqui a situação, certo? Aí aqui tá o pneu que a gente vai trocar, galera, ó Eu vou colocar esse daqui que eu comprei lá do Igor É um 6540 e esse daqui é um 9540, rapaziada Olha a diferença aí, ó Depois a gente vai fazer o comparativo, mas esse pneu aqui já era, rapaziada Sabe o que estragou esse pneu aqui, galera? A caixa de roda Tem um ferrinho lá na caixa de roda Que ele pega bem aqui, ó E aí, tipo, conforme eu descia a suspensão O carro ia amortecendo Uma chapinha lá, um ferrinho lá da caixa de roda Foi pegando o pneu, foi arregaçando o pneu, galera É isso aqui, ó, entendeu? Então é isso que aconteceu com o pneu, galera Por causa disso aqui, ó Por causa da caixa de roda Que acabou com o pneu Porque o pneu ele dourava bastante, galera Mas se não fosse o caralho da caixa de roda Rodava muito mais Ele não estaria com essa dor de cabeça Então, façam a caixa de roda Mete a marreta, a deixadeira Não tenho dinheiro, mas compra um disco de corte e chama Depois vê o que faz Aí, ó 1650, compre a do Igor Vamos botar aí Né, galera? Marcha, vamos levar lá de fiorinha, não esquece Vamos lá, rapaziada Vai abençoando O carro tá sujo, hein, rapaziada Nem uso esse carro aqui Difícil, hein? É isso aí, mano Vamos que vamos Levou a roda do Logos Para colocar Para trocar o pneu, né? E é isso, galera Vamos que vamos Vem comigo Vem comigo Já vai deixando aquele like Mas eu gosto muito da moto Para dentro, em marcha Rapaziada, já chegamos aqui nos Jus Vamos fazer a trata do pneu aí Cê tá doido Vamos meter aí 16540 Só para quebrar um gaio para nós Porque... Porque eu não tenho nada, entendeu? Vem comigo Vem comigo Vem comigo O Jus domina no bagulho, hein Ele montou o pneu ali Falei, caro, hein Porque todo mundo fala Ah, é um 16540 É um pneu difícil de montar E não sei o que Cê é louco, mano O Jus domina no bagulho, hein, parça Parece que ele tava tratando Um pneu Aro 3 original E é isso, rapaziada Vamos chegar lá em casa O pneu tá cheio Perfeito Agradecer o Igor aí Ele que me vendeu o pneu Cara, ajudou eu de uma forma E um 16540, rapaziada Quem tem carro baixo Sabe que é o sonho de muita gente Andar com esse tipo de pneu O 6540, o 6535 É um pneu que Tipo assim, se ele tiver bom Ele não vai te dar dor de cabeça, tá ligado? Nem andando, né, com o carro assim E muito menos pegando em caixa E na hora que você esterça Pegue no paralama É um pneu fino Pneu baixo É um pneu que ajuda a nós bastante aí Então, graças a meu bom Deus Deu certo Vamos montar no Locos aí Eu volto com vocês aí Antes de escurecer Que já vai dar 6 horas Eu vou montar lá e descer o Locos Enfim, vamos dar continuidade no vídeo, pai Marcha na boneca, galera E aí, rapaziada Como que ficou O 6540 na roda, galera Pega a visão aí Mano Cê tá doido Ficou top demais, moleque O mais da hora, rapaziada É isso aqui, ó A roda tava 7, né E aí as bordas da roda Meu Deus, vai cair Fica pra fora, galera, ó Tá vendo? Meu Deus Vai abençoando Que não escorregue Olha aí, galera A roda fica pra fora, ó A borda Entendeu, ó Ó Mano do céu Ficou peso demais, galera Meu Deus do céu Que diferença Agora vamos trocar, galera Vamos tirar esse Olha isso aqui É 20540, galera Olha a diferença do trem Olha É muito Olha isso aqui Isso aqui é pneu de trator E é isso Olha como pega na caixa aí, ó Ah, rapaziada Vou até explicar pra vocês aí, ó Depois eu mostro certinho Mas foi essa parte aqui, ó Que comeu meu pneu, ó Isso aqui, ó Isso aqui, ó Parece uma faca Isso aqui tem que retirar tudo Isso aqui, cortar Eu acho que, ó, tá vendo aqui, ó O pneu tá pegando No reservatório de água Vamos ter que mexer Nisso aqui também, ó Reservatório de água Tá atrapalhando Nosso Nosso carro aí, ó Puta, vou ter que mexer Até nisso, hein, galera Reservatório de água, mano Será que tem como Subir o reservatório? Vou ter que, tipo Soltar o reservatório Tá solto E dizer por quê Mas a gente vai tentar Soltar o reservatório E targuer ele, né, galera Não sei como é que eu vou fazer isso Pro pneu Não pegar no reservatório E quebrar o reservatório, né Furar ou algo do tipo Enfim Só problema Chama no probleminha Bom Vamos que vamos Marcha Bora montar o brabo Bom, rapaziada Vim finalizar o vídeo aqui com vocês Porque na hora lá Vocês podem ver Que tava chovendo Tava escurecendo E aí eu não consegui finalizar Mas enfim, rapaziada Gravei vários vídeos Bem bacanas pra vocês E também já fiz o teste do pneu Colocamos o pneu 19540 E rapaziada É o melhor pneu que tem Pra quem quer rebaixar o carro Rapaziada Eu sempre andei de 19540 no Logos Mas, cara Depois que você coloca 16540 Esquece Não pega mais em nada Rapaziada Nada, 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 nada O carro anda liso Tá Eu fiz as caixas de roda Vai sair um vídeo aí No canal em breve Eu gravei tudo Enfim, rapaziada Eu não vou dar spoiler Mas tá vindo vários vídeos da hora Que eu já gravei Entendeu? Então é só editar E postar Que vocês vão curtir Então Sobre o pneu 16540 Eu gostei A primeira vez que eu tô usando O pneu 16540 No Logos Eu sempre usei o pneu 19540 Ou 20540 É um pneu muito grande A sorte Que pra você que tá me assistindo E tem Logos E quer rebaixar A sorte que o Logos É muito bom E ele tem as caixas de roda Muito grande Então vocês conseguem Rebaixar o carro Tranquilamente Sem muita dor de cabeça Com o pneu grande Então se você colocar aí Roda a sarada 17 Com o pneu Até um 9540 Você vai conseguir rodar liso Certo? Lógico Tem que fazer uns cortes aí Entendeu? Mas se você Tiver a condição De colocar uns pneus 165 A chance de você Ter que cortar o carro É muito menor Certo? Você vai ter que cortar Muito Tipo Bem menos Do que com o pneu maior Porque quanto maior Mais pega Mais corte Quanto menor o pneu Menos vai pegar Menos corte Você vai ter que fazer Então isso é lei Então recomendo O pneu aí Ficou top no carro O carro anda liso Não pega mais em nada O pneu não pega mais Na caixa de roda Então ficou zero Demorou rapaziada? Então aguarde Ativa o sininho Se inscreve Deixa o like Que ajuda bastante Porque eu gravei já Vários vídeos Com o Logos Para quem estava pedindo Vídeo de Logos O Logos estava afastado Do canal Realmente estava Mas agora vamos voltar Com tudo aí Se Deus quiser Demorou? Muito obrigado aí Pela sua visualização Me segue lá no Instagram Se você tiver alguma dúvida Alguma dica de vídeo Qualquer coisa Deixe nos comentários Ou me chama lá no Instagram Manda uma mensagem Dá um direct Tem várias fotos Vários vídeos Vários stories Eu estou mantendo O Instagram ativo Postando vários stories Várias publicações Então o Instagram É ativo galera Então corre lá Me segue Para vocês não perder nada Demorou? E é isso Tamo junto E até o próximo vídeo Rapaziada Marcha!